Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a nossa aula de número 21 e eu vou ler para vocês a história A Tartaruga e a Lebre, recontado por Ana Maria Piferro Rangel e ilustrações cria ideias. Era uma vez uma lebre que se dizia a mais veloz. Apostar corrida era sua febre e para zombar dos outros era algoz. Uma tartaruga resolveu desafiá-la e a raposa ficou de juíza. Bang! Mandou bala e começou a corrida. A lebre saiu em disparada e a tartaruga quase atada. Achando muito fácil ganhar da tartaruga, a lebre um cochilo foi dar. Enquanto a lebre dormia, a tartaruga corria. Quando a lebre acordou, nada mais restou. A tartaruga chegava e a corrida ganhava. Moral da história. Devagar, se vai ao longe. Na apostila explorar em atividade zoom, na página 105, vocês vão fazer o caminho que a tartaruga precisa para poder chegar até a linha de chegada. Cuidado para não trombarem com as paredinhas. Crianças, no Brasil nós temos o projeto Tamar. O nome Tamar surgiu da união de Tá de tartaruga e Mar de Marinha. O projeto existe desde 1980 e foi criado por um grupo de estudantes da Faculdade de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande. O material de estudo da oceanografia é, entre outros, elementos à vida do mar. Reconhecido no mundo como um modelo de conservação da vida marinha, o projeto Tamar tem a preocupação de preservar e de pesquisar as tartarugas marinhas do Brasil ameaçadas de extinção. Que bom que as tartarugas marinhas podem contar com o apoio do Tamar. E aqui na página 107, vocês vão desenhar uma tartaruga marinha. Em explorar para a casa 1, na página 87, temos algumas peças de roupas e na direita temos as suas sombras. Vocês precisam identificar as sombras de cada peça para poder ligá-las. Na página 89, temos alguns desenhos. Temos tambor, apito, bola, sapo, meia, sapato. Vocês precisam encontrar as palavras que começam com a letrinha S e pintar somente essas palavras com a letrinha S. Vogais. Falem comigo as vogais. A, e, i, o, u. A, e, i, o, u. E hoje nós vamos treinar a vogal o. Vamos ver algumas palavrinhas que iniciam com a vogal o. Ogro. O, la, fi, ônibus, ondas, operário. Observem que aqui todas iniciam com a mesma letrinha. O. A atividade proposta da aula 21 é que ligue as figuras à primeira letra de seus nomes. Aqui temos desenhado. Vamos ligar as letrinhas. Em seguida, vocês vão treinar as vogais que nós já aprendemos, igual no modelo, nas linhas que têm o X. E vai ficar assim, A, tracinho E, tracinho I, tracinho O. Vocês podem fazer apenas uma vez em cada linha. Quando terminarem, já tirem uma foto e mandem pra mim. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus!